bem nesse primeiro problema nós vamos ter seis passageiros por viagem 35 vans poderão transportar seis passageiros e aí como é que você vai fazer nessa conta você vai pegar 35 vezes 6, 6 vezes 5, 30 vai 3, 6 vezes 3, 18, 1, 3, 21 aí fica 210 então assim, 210 passageiros já na questão seguinte nós vamos ter 142 caixas com certeza a gente contando as canetas 3, 6, 8 canetas não é pegar 142 por 8 vamos ter 1136 canetas e aqui um pouco mais abaixo nós vamos ter o quadruplo de 12 então 12 vezes 2, 24 que vezes 2 dá 48 5 vezes 12 você vai ter 60 basicamente essa explicação que temos para que vocês tenham uma base a nossa atividade ela vai ser baseada em explicação então essa explicação vai se concluir com a multiplicação você vai multiplicar 142 por 8 para encontrar um valor e também vai fazer a multiplicação de 143 por 8 e 142 por 9 assim você vai encontrar um valor nesta operação de hoje espero que vocês consigam fazer e tirem suas dúvidas até o próximo vídeo